Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês e sobre a sua família também. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui pra compartilhar uma mensagem poderosa. Irmãos, eu estava ali orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família, e Deus me trouxe aqui no coração que muitos de vocês têm sofrido com a dor da solidão. É uma dor que parece que não cabe no peito. Irmãos, como é doído, não é? A dor da saudade, a dor da falta de alguém do nosso lado. Seja um companheiro, uma companheira. Afinal de contas, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer uma auxiliadora. Então, nós fomos feitos, irmãos, para viver em comunhão, em unidade, e ao mesmo tempo, nós não fomos criados para morrer. Você sabia disso? Na Bíblia, deixa muito claro, no Jardim do Éden, que Deus fez aquele primeiro casal para ser eterno. E não somente isso, Deus queria que a eternidade se multiplicasse, que os filhos, os netos, todas as gerações fossem eternas. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo e junto com o pecado veio a morte para todo ser humano. Então, nós já nascemos com a única certeza de que nós iremos morrer. Mas nós cristãos temos uma segunda certeza de que nós iremos ressuscitar. E hoje eu vou trazer um ensinamento fortíssimo, irmãos, porque essa mensagem vai trazer um conforto inimaginável para você. Aqui no meu canal, eu não falo de religião, eu falo apenas dos ensinamentos de Jesus. E eu sei que eles podem transformar a sua vida, a sua realidade e também o seu futuro eterno. Irmãos, a melhor coisa que eu descobri quando eu conheci Jesus é que todo o meu passado estava perdoado. Eu não precisava pagar numa próxima vida, eu não precisava fazer penitências, eu não precisava fazer nada. Eu só precisava me apoiar em Jesus, colocar a minha fé nele. E graças a Deus por isso, hoje eu tenho a paz verdadeira. A paz que o mundo não pode te oferecer. Mas essa paz só vem quando você está unido com Jesus. Quando você crê no sacrifício que ele fez pela sua vida. Por quê? Lá na cruz, ele morreu pelos seus pecados. Ele não tinha culpa, ele não tinha falha. Era um homem perfeito. Afinal, era Deus aqui na terra, mas ele pagou o preço por você. E hoje você precisa desfrutar dessa benção. Quantos cristãos eu vejo por aí, irmãos, sofrendo, achando que não tem mais jeito, que Deus não vai amá-los mais, não vai perdoá-los. Irmãos, tudo isso é mentira do diabo. E sabe como que o diabo ganha espaço na vida das pessoas? Através da ignorância. O próprio Deus disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. E esse ensinamento que eu vou trazer hoje, eu acredito que a maioria de vocês talvez não tenha um entendimento muito claro. E é por isso que vocês sofrem com a solidão, com aquele sentimento de abandono, sentimento de que você está sozinho. Mas essa mensagem vai transformar a sua vida. E louvado seja Deus por isso. E eu peço que no final você clique em compartilhar, porque mais e mais pessoas precisam ouvir esta mensagem. E aí você vai selecionar o WhatsApp e você vai escrever uma mensagem pra pessoa. Selecione a foto das pessoas que você vai enviar e você escreve uma pequena mensagem. Olha, Deus tocou no meu coração pra te enviar essa mensagem hoje. Você vai ver o quanto vai mudar o dia da pessoa. Amém? Glória a Deus. Então, eu peço que você se inscreva antes de começarmos. É muito rápido. Clique no botão inscrever-se, selecione o sininho e depois clique na opção todas. Porque eu quero que você receba os próximos vídeos no seu celular. Tá ok? Então, nós já vamos começar. Eu quero ler com você um versículo que está em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Olha que interessante. Irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele está comparando o nosso corpo terreno com uma tenda. Ou seja, é algo provisório. É algo que vai passar. Essa matéria aqui que você está vendo, que você tem aí, dá uma beliscada aí pra você sentir. Tudo isso vai passar. Amém? Eu sei que isso a maioria das pessoas sabem, né? Inclusive, a maioria das religiões, elas pregam que o nosso espírito é imortal. Quando você morre, o seu espírito vai pra algum lugar, ou fica vagando, ou incorpora depois no outro corpo. Ou seja, o espírito é imortal. Até aí tudo bem. Porém, a única religião que ensina sobre a ressurreição do corpo, do corpo físico, é a fé cristã. Então, irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos acreditar que esse corpo, ele não vai ficar somente debaixo da terra, mas Deus vai ressuscitá-lo e vai enchê-lo de glória. Vai ser um corpo glorificado. Amém? E nós seremos semelhantes a Jesus. É isso que a Bíblia ensina. Então, enquanto você estiver nesse corpo, você tem que ter a consciência que é um corpo que traz dor, é um corpo que passa por tentações, ele é afligido pelas lutas dessa vida, pelas batalhas. Então, não coloque a sua expectativa. Eu sei que nós devemos cuidar do nosso corpo. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que é importante, sim, praticar o exercício físico. Cuidar do espiritual é muito mais importante, tá certo? Tem pessoas que gastam milhões. Hoje mesmo eu vi a matéria de uma moça que ela gastou, se eu não me engano, quase um milhão de reais com procedimentos estéticos. Irmãos, tem pessoas que fazem loucura. Por quê? Ainda não acreditam na ressurreição do corpo. E o próprio Jesus, ele ressuscitou e ele esteve aqui junto com os discípulos no seu corpo físico. Você se lembra disso? Lembra que ele pediu pra Tomé tocar nas suas feridas? E naquele momento, Jesus estava dizendo, olha, o corpo será assim também. O nosso corpo será um corpo físico, porém glorificado, cheio da glória do Senhor. Certo momento, Jesus, ele apareceu pros discípulos e ele preparou um peixe, ele fez ali um pãozinho pra eles e Jesus comeu junto com os discípulos. Olha que interessante, Jesus já estava ressuscitado quando ele fez isso. No entanto, ele quis dizer, olha, na eternidade, vocês também vão se alimentar. Vai ser algo maravilhoso. A gente não sabe que tipo de comida vai ter. Eu espero que tenha lá uns docinhos pra nós. Se bem que o doce é uma criação humana, né, irmãos? E a gente sabe que o doce, ele faz mal justamente porque foi o homem que inventou isso. Eu não entendo muito de saúde, mas eu sei que o doce criado pelo homem é diferente do doce que tem nas frutas, por exemplo, né? Que foi algo criado por Deus. Então, eu só sei de uma coisa, nós iremos nos alimentar juntamente com Jesus. Ele mesmo disse que nós ceiaremos com ele lá na eternidade. Então, vai ser uma coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo, eu acredito que não vai ter mais a limitação que hoje nós temos. Hoje você tem uma limitação, você não pode estar do outro lado do mundo, você não pode estar numa outra cidade e ao mesmo tempo na sua, você é limitado. E por causa disso, existem tantas pessoas que sofrem com a solidão porque um parente mora longe e não consegue encontrar, poder abraçar, né, tocar nessa pessoa. Então, isso tudo não vai ter no céu, irmãos. Teremos um corpo ilimitado. E a prova disso é que quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele atravessou a parede e apareceu no meio da sala junto com os discípulos para confortá-los. Ou seja, não tinha mais limitação terrena. E isso é maravilhoso. Mas o principal, irmãos, é que o nosso corpo nunca mais irá morrer. Se você colocar a sua fé em Jesus hoje, crer que ele morreu e ressuscitou para te salvar, você também vai ressuscitar com ele. Amém? Então, não vai ter mais a barreira da morte, não vai ter mais o sofrimento da separação. Estaremos com Cristo de uma vez por todas. O apóstolo Paulo diz que nós estaremos em um momento ausentes deste mundo e automaticamente presentes com Jesus. Ou seja, vai ser no piscar de olhos e nós estaremos com Cristo. Isso é maravilhoso. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte. Quando Adão e Eva, eles pecaram, a Bíblia diz que antes eles andavam pelados, eles andavam nus. Assim que o pecado entrou, eles sentiram falta de uma proteção. E muitas pessoas acham que isso era somente no mundo físico. Mas, na verdade, eles perderam o corpo glorificado. E eles então sentiram vergonha, eles sentiram medo de Deus porque Deus é santo, Deus é perfeito. A Bíblia diz no Salmo de número oito que Deus nos criou com um corpo cheio de glória, cheio de honra. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz, no livro de Romanos, que quando nós pecamos, nós fomos destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. É por isso, irmãos, que nós sofremos neste mundo. É por isso que nós estamos aqui de passagem, porque Deus não planeja nos dar uma vida somente abençoada aqui na terra. Ele quer nos dar uma vida infinitamente maior e melhor na eternidade. Amém? Jesus mesmo disse, olha, eu preciso ir, porque se eu não morrer na cruz e ressuscitar, eu não posso voltar pra vocês. Então, eu preciso ir e lá eu prepararei moradas, muitas moradas pra vocês. Então, irmãos, no céu, na eternidade, será infinitamente melhor. Inclusive, pra você que não sabe, Jesus vai reinar conosco aqui na terra. Será uma nova terra, um novo céu, será tudo restaurado. E por que eu estou te falando isso hoje? Porque eu senti no meu coração hoje, enquanto eu orava, que muitos de vocês sofrem com a saudade. Irmãos, tem pessoas que passam anos e anos e não conseguem se libertar dessa dor. É uma dor terrível. E eu entendo perfeitamente. Eu já perdi entes queridos. Graças a Deus, eu tenho os meus pais, eu tenho os meus irmãos. Mas eu sei o que é a dor da separação. E Jesus também sabia disso. E ele mesmo chorou quando o seu amigo Lázaro morreu. Ou seja, Jesus ali mostrava que ele sentia a mesma dor que nós. Ele sabe o que é sofrer a dor da perda. Mas eu quero que você tenha a certeza da ressurreição. Porque em breve nós estaremos com Cristo. E lá, irmãos, tudo será restaurado. E não somente isso. Pra glória de Deus, lá nós teremos todas as respostas que precisarmos. A Bíblia diz que hoje nós enxergamos como se fosse um reflexo no espelho. Mas um dia nós enxergaremos tudo com muita clareza. Será algo tremendo, maravilhoso. Amém? Então, comece a colocar os seus pensamentos a partir de hoje nas coisas do alto, tá certo? Isso vai te ajudar no processo da cura, no processo da restauração do seu coração. Aleluia! E eu quero só finalizar essa mensagem antes de nós orarmos. Eu quero te lembrar aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que Deus revelou muitas coisas pra ele. Inclusive, Deus revelou pra ele as coisas ocultas, as revelações da eternidade. E o apóstolo Paulo chegou a ser arrebatado aos céus. E lá Deus revelou coisas grandiosas que Paulo disse que não convinha falar pras pessoas. Elas não iriam entender. Então, quando Paulo estava no céu, ele viu muitas coisas maravilhosas. E aí, Paulo ficou naquela dúvida. Porque ele não sabia se ele ficava lá ou se ele voltava pra terra. Então, a partir disso, Paulo começou a ficar com dúvida. Porque ele já conhecia o que era bom de verdade. Ele conheceu a perfeição da eternidade. Mas agora ele tinha que estar aqui, porque Deus ainda tinha um chamado pra ele nessa terra. Eu não sei se você já viu vários desses testemunhos de pessoas que experimentaram a quase morte. A pessoa, ela quase, aliás, ela morreu, mas ela ficou ali no meio, no meio do caminho, né? E Deus permitiu que ela voltasse pro seu corpo. E você vai reparar que muitas dessas pessoas, elas disseram, é uma paz que não dá pra explicar. É um sentimento de calmaria. É como se a pessoa vivesse somente no presente. Ela não sofre por antecipação. Ela não sofre com o passado. Ela vive somente o hoje. É uma paz que não dá pra explicar. Então, eu creio que Deus permite que algumas pessoas usufruam disso, desfrutem disso, pra que elas voltem e compartilhem com as outras pessoas e acalmem elas. Ao mesmo tempo, eu já vi pessoas dizendo que sentiram algo terrível. Teve uma vez que eu vi um depoimento de uma moça dizendo que ela estava caminhando para um abismo, acorrentada, sofrendo muito, e Deus permitiu que ela voltasse à terra. Ali, eu acredito que Deus estava mostrando, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer no meu filho Jesus, você estará condenada eternamente. Então, irmãos, não podemos ocultar essas duas verdades. Existe a eternidade com Jesus, de paz e alegria, mas existe também muito sofrimento. E Jesus disse que é um lugar de tormento, um lugar de sofrimento que você não queira estar lá. Tá certo? Então, eu quero ler só mais um versículo, onde o apóstolo Paulo compartilha com os irmãos essa sensação de paz, de alegria, de estar na presença do Senhor. Olha, lá em Filipenses, capítulo 1, o versículo 21 ao 24. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, eu não sei o que escolher. Eu estou dividido entre os dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, aqui o apóstolo Paulo disse, estar com Cristo é infinitamente maior e melhor. E ele mesmo disse, o morrer para este mundo é lucro, porque eu vou estar com Cristo. Irmãos, nós cristãos precisamos ter essa dimensão, essa noção de que nós não fomos feitos para este mundo. Esse mundo está contaminado e Jesus está preparando um novo lugar e não somente isso, um corpo glorificado. Amém? Tem pessoas que vieram a este mundo e hoje sofrem absurdamente com o seu corpo. Seja por causa das doenças, da obesidade extrema, seja por causa de limitações físicas, problemas de saúde. Então, são muitas pessoas que passam por isso. Mas, na eternidade com Jesus, tudo será restaurado. Amém? Creia na ressurreição do Espírito, mas também na ressurreição do corpo. Você vai estar com Jesus, presente, junto com ele e creia que as pessoas que foram, não cabe a nós saber se elas foram salvas ou não. Aliás, eu acredito que é muito mais fácil nós sabermos quem está realmente com Jesus hoje. É aquele que criou nele enquanto esteve aqui na terra. Amém? Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem te tocou, escreva aqui nos comentários. Eu quero estar com Jesus para sempre e que essa seja a sua fé até o último dia da sua vida. Glória a Deus. Então, nós vamos orar agora e eu quero pedir que Deus cure o seu coração. Creia na ressurreição a partir de hoje. Não fique limitado a este corpo, a esta vida terrena. Deus tem algo infinitamente maior e melhor pra você. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este dia. Quero te agradecer por esta mensagem abençoada. Pai, eu creio que muitos aqui foram tocados por esta mensagem e começaram a enxergar que a vida não se limita a essa terra. E por isso, meu Deus, nós te pedimos, nos dê uma visão espiritual das coisas. Que a cada dia a gente viva nessa expectativa, nessa esperança de sermos um dia ressuscitados e estarmos com Cristo. A tua palavra diz que enquanto estivermos nessa tenda terrena, nós gememos, nós desejamos ansiosamente nos vestir com o manto celestial. Por isso, Senhor, eu oro por essas pessoas que agora estão gemendo, estão sentindo a falta de alguém, alguém que já partiu. Jesus, cura essa pessoa hoje. Que ela venha viver na expectativa de um dia estar contigo para que toda dor, todo sofrimento, toda saudade acabem na nossa vida. Ó, meu Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Quantas pessoas agora estão chorando, não conseguem se libertar da dor, do luto. Ó, meu Deus, quantos também perderam pessoas aqui na terra ainda, Pai. Perderam um casamento, perderam uma amizade, perderam, Senhor, a companhia de alguém e agora estão sofrendo, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Só o Senhor pode acalentar, trazer esperança. Ó, meu Deus, esse mundo é injusto, esse mundo é mau, mas nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus. Ele venceu o mundo, Ele ressuscitou e Ele agora promete que nós estaremos com Ele. E é contigo, Jesus, que nós queremos estar. Por isso, meu Pai, eu te peço, perdoa os nossos pecados, escreva o nosso nome no livro da vida, enquanto estivermos neste mundo, que a nossa esperança esteja na ressurreição, porque tudo aqui é muito passageiro, meu Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer firmes até o fim, colocando a nossa fé no Salvador e que milhares e milhares de pessoas, Pai, estejam junto comigo na eternidade e juntos nós participaremos da ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro. Será um tempo glorioso, onde a alegria será eterna e o próprio Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Ó, meu Deus, muito obrigado, porque hoje nós temos uma esperança e se não fosse Jesus, Pai, nós estaríamos condenados eternamente, estaríamos caminhando para o inferno, longe da Tua presença. Mas, Senhor, a partir de hoje, não nos deixe mais viver longe da Tua vontade. Recebe, meu Deus, essa ovelha que estava perdida, essa ovelha que estava desgarrada. Por muitos anos e muitas vezes ela se afastou dos Teus caminhos, mas hoje ela está aqui, meu Deus, confessando Jesus mais uma vez, voltando para a presença do Senhor e desde já nós Te agradecemos. Como é bom, meu Deus, ter a certeza da vitória, a certeza da vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Nós podemos crer na ressurreição e só o Senhor é merecedor disso. Nós não temos participação alguma. Só o Senhor morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar. E é em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada cinco casais que eu tenho conversado, pelo menos três vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja não te conta sobre divórcio e novo casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa. Você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E pra que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital pra você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.